Oi pessoal, então hoje eu vou começar a fazer as mesas postas, né, começar a mostrar pra vocês como que eu monto, né, o que que eu tô usando e várias coisinhas que a gente fez aqui no canal e todas as mesas postas que eu for colocar pra vocês, várias coisinhas que vai ter nela foi a gente, foi eu mesma quem fiz, vou colocar o passo a passo pra vocês aqui no canal, como eu já falei, tá bom? Então essa mesa posta que eu fiz hoje é pra Páscoa, ela é uma mesa posta simples, clean, tá? Eu adorei o resultado. E agora eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Então, pessoal, essa mesa posta aqui eu coloquei ela só de dois lugares pra mostrar pra vocês, que essa mesa eu não vou utilizar hoje, né, que a Páscoa ainda falta alguns dias pra chegar, mas eu vim mostrar logo pra vocês, até porque se vocês quiserem usar na Páscoa, não teria lógica eu mostrar ela pra vocês no dia da Páscoa, né? Então é uma mesa que eu coloquei pra duas pessoas, mas você pode estar tranquilamente colocando pra mais pessoas, tá? E aí, olha só como que eu fiz aqui. Aqui tem o nosso suplá, né, o jogo americano, que eu fiz, mostrei pra vocês o passo a passo de como fazer essa capinha, é aquela de ovinhos de Páscoa, né? Aqui tá o porta guardanapo também, que eu mostrei o passo a passo pra vocês. Coloquei um guardanapo aqui de papel, tá? Ó, eu só dobrei ele, as duas esquinasinhas do lado, dobrei pra dentro e coloquei o porta guardanapo aqui, tá? Então ficou assim a montagem aqui, né, do jogo americano. Eu não coloquei o jogo americano, pratos, pires e xícaras. Eu coloquei essa branca aqui, que ela é bem neutra, né, acho que super combinou aqui, faca e colherzinha desse lado, gafo e guardanapo desse. E aqui eu coloquei esse copo de água pra tomar uma água ou um suco, tá? E aí, do outro lado, fiz do mesmo jeito. Uma coisa importante, gente, quando vocês forem colocar o jogo americano, se ele tiver desenho, vocês prestem atenção que o desenho fica bem certinho, os dois, e bem certinho aqui pro lado da cadeira, tá? Pra não ficar torto e errado, tá bom? E aí, aqui na mesa, né, na decoração da mesa, coloquei esse arranjinho, que eu ainda vou colocar, acho que no próximo vídeo eu já gravei pra vocês, né, o passo a passo de como fazer, mas não coloquei ainda. Eu acho que no próximo vídeo, depois desse, eu já vou colocar o passo a passo de como fazer esse arranjo, tá? É super simples também, essas rosinhas são de EVA, mostrei o passo a passo pra vocês também, né? E é isso, coloquei esse arranjinho aqui, porque na mesa, na mesa posta, tem que ter flores, né, gente? Nem que seja artificial, tá bom? Coloquei esses dois potinhos aqui pra colocar uma manteiga, um requeijão, ou até mesmo uma geleia, né? A cestinha pra colocar os pães, tá? Eu achei linda essa cestinha, eu comprei ela na Tokstok, achei muito linda, fiquei apaixonada por ela. Esse coelhinho aqui, né, pra simbolizar a Páscoa também, né, além do porta guardanapo e tal, eu coloquei o coelhinho também. Se vocês quiserem comprar, esse aqui eu fiz ele com lã, né? Mas se vocês quiserem comprar e colocar também, fica bem legal, tá bom? A garrafa do café, a jarra de suco, que tem esse mexedor aqui, ó, que aqui no canal também tem o passo a passo dele, que eu mostrei pra vocês, tá bom? Esse mexedor é bem legal, fica bem bonito. E um porta-bolo, né? E aí aqui eu coloquei essas coisas, né, pra mostrar pra vocês, pra dar uma ideia pra vocês, tá? Mas, na hora que você for montar a sua mesa posta, claro que você pode e deve até colocar mais coisas. Eu acho que você pode colocar uma travessinha de porcelana, pra colocar as frutas. Então vai depender do que você vai servir, tá? Então, dependendo do que você for servir, você vai colocando e arrumando, né, a sua mesa, tá bom? Essa aqui é só uma ideia pra vocês, de um café da manhã simples, né, sem muita coisa assim. Mas eu adorei. Espero muito, gente, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de ativar as notificações, que é aquele sininho que fica do lado da palavrinha inscrito, pra você receber todos os meus vídeos, tá? E até os próximos vídeos.